Olá pessoal, um cafezinho do Pão da Vida, em inglês é Reda, valeu? Então, são de cate, três pundais. Onde está a chica que eu falo? Só que não é o resultado. Tá bom. Hoje eu cheguei aqui no aniversário dela hoje, no aniversário que é dois dias, essa live, vocês estão levantando, vocês estão aqui. Tchau.